Subscrição. Esta reunião se destina a discutir, votar parecer de redação final, receber, discutir e votar proposições desta comissão. Se a presidência suspende os trabalhos da comissão por tempo indeterminado. ...legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Peço ao deputado Rafael Martins que faça a leitura dos projetos. Projeto de Lei nº 2.538, barra 2021, dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração 5G. Autores, deputada Rosângela Reis e deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de Lei nº 4.051, barra 2022, reconhece como de relevante interesse cultural, social e como patrimônio imaterial do Estado as comunidades vazanteiras do Rio São Francisco. Autor, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei nº 555, barra 2023, institui o Dia Estadual de Dança Afro. Autor, deputada Macaé Evaristo. Projeto de Lei nº 1.282, barra 2023, autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, a doar ao Estado o imóvel que especifica. Autor, deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei nº 1.517, barra 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do doce do município de Baldim. Autor, deputado Douglas Melo. Projeto de Lei nº 1.990, barra 2024, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos militares, membros da Defensoria Pública do Estado. Projeto de Lei nº 2.112, barra 2024, altera a Lei nº 18.879, de 27 de maio de 2010, que dispõe sobre a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta, autárquica e funcional do Poder Executivo. Autor, governador Romeu Zema Neto. Muito obrigado, deputado Rafael Martins. Essa presidência avoca a relatoria dos projetos lidos e apresenta o parecer, que os meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres, não havendo quem queira discutir, em discussão, em votação, os pareceres, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do plenário. Peço ao deputado Rafael Martins que faça a leitura dos projetos. Projeto de Lei nº 2.651, barra 2021, declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais, Córrego do Ouro, com sede no município de Francisco Dumont. Autor, deputada Leninha. Projeto de Lei nº 3.718, barra 2022, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura, Dom Luciano Mendes, de Almeida, com sede no município de Ipatinga. Autor, deputado Celinho Sintrocel. Projeto de Lei nº 308, barra 2023, declara de utilidade pública a obra social anunciata, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Betão. Projeto de Lei nº 427, barra 2023, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais, de Cantinho e Poço Dantas, com sede no município de São João da Ponte. Autor, deputado Ricardo Campos. Projeto de Lei nº 428, barra 2023, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Pau de Colher, com sede no município de Monte Azul. Autor, deputado Ricardo Campos. Projeto de Lei nº 1.210, barra 2023, declara de utilidade pública a Associação da Juventude Rural de Porteirinha, com sede nesse município. Autor, deputada Leninha. Projeto de Lei nº 1.361, barra 2023, que declara de utilidade pública a Associação Apícola de Catuji e Região, a Aptuji, com sede no município de Catuji. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de Lei nº 1.363, barra 2023, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Engenho, com sede no município de Espinosa. Autor, deputado Gil Pereira. Projeto de Lei nº 1.553, barra 2023, que declara de utilidade pública a Associação Municipal dos Produtores Artesanais do Queijo Serro de Conceição do Mato Dentro, com sede no município de Conceição do Mato Dentro. Autor, deputado Coronel Henrique. Projeto de Lei nº 1.596, barra 2023, que declara de utilidade pública o Clube do Cavalo de Curvelo, com sede no município de Curvelo. Autor, deputado João Vitor Xavier. Projeto de Lei nº 1.697, barra 2023, declara de utilidade pública a Associação Apícola e Agropecuária de Padre Paraíso e Região, com sede no município de Padre Paraíso. Autor, deputado Jean Freire. Projeto de Lei nº 1.720, barra 2023, declara de utilidade pública o Rotary Clube de Formiga, com sede no município de Formiga. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de Lei nº 1.792, barra 2023, declara de utilidade pública a Associação Comunitária em Ação de Caratinga, com sede no município de Caratinga. Autor, deputado Eduardo Azevedo. Projeto de Lei nº 1.832, barra 2023, declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro Solidário, com sede no município de Montes Claros. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Projeto de Lei nº 1.863, barra 2023, declara de utilidade pública a Corporação Musical Retreta Lira do Santo Antônio, com sede no município de Conceição do Mato Dentro. Autor, deputado Leleco Pimentel. Projeto de Lei nº 1.916, barra 2023, declara de utilidade pública a Associação Cultural e Carnavalesca de Almenara, com sede no município de Almenara. Autor, deputado Doutor Jean Freire. Projeto de Lei nº 1.989, barra 2024, declara de utilidade pública a Associação Projeto Crescer, Educando e Compartilhando Amor, com sede no município de Governador Valadares. Autor, deputado Enes Cândido. Projeto de Lei nº 2.011, barra 2024, declara de utilidade pública o Conselho Renovar das Igrejas Evangélicas, com sede no município de Caratinga. Autor, deputado João Magalhães. Projeto de Lei nº 2.092, barra 2024, declara de utilidade pública a Associação do Grupo da Melhoridade, com sede no município de Jaíba. Autor, deputado Oscar Teixeira. São esses os projetos, presidente. Muito obrigado, deputado Rafael Martins. Esta presidência avoca a relatoria dos projetos lidos e passa a emitir os pareceres. Meus pareceres contêm a redação final de matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Em votação, os pareceres. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Beleza. Obrigado. 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 Obrigado.